As armas de Luiz Guimarães Filho As armas cidadãos, os infernais torpedos já fizeram correr o brasileiro sangue Nas entranhas do mar, entre os frios rochedos, jaz a nossa bandeira esfarrapada e exangue Guerra ao monstro que espreita entre as ondas oculto Maldição sobre o vil, vingança contra o insulto Mostra que herdaste ao povo a intrepidez sublime desse gigante audaz Cuja cabeça honrada espiou no braço o corajoso crime de arrancar os grilhões à pátria escravizada Mártire da realeza, herói de Vila Rica, a forca onde espiraste hoje te glorifica Vibra na solidão a voz do Padre Roma, eilo pronto a lutar por teu pendão ferido À beira do horizonte o seu perfil assoma, o semblante sereno, o forte braço erguido Pátria amada, murmura, eu morrerei de novo para entranhar a fé no gênio do teu povo Tem fé no teu valor, tem fé no teu destino, fé nas bênçãos de Deus, de onipotente graça Fé na vitória, fé na força do teu hino e fé na tua raça A luz de tal virtude é como o sol que banha de púrpura e de fogo a crista da montanha Que o teu fiel ouvido esteja sempre atento à voz da vilania, à marcha do perigo Que o teu certeiro olhar penetre o pensamento do mísero inimigo Fechem-se os corações e as almas sejam mudas, pois vela na penumbra o espírito de Judas Quando a hora soar das decisões supremas e chamar-te o dever ao campo da batalha Arranca a baioneta, arma o fuzil, não temas, gente galharda e brava, o choque da metralha Teus jovens esquadrões, que o medo não profana, alegres partirão para a fogueira humana Alegres partirão para o festim da guerra, para o combate, a glória, as trincheiras da morte Vibrantes desse ardor que inflama nossa terra, desde as vases do sul às florestas do norte Rufa o tambor no campo e nos quartéis guerreiros, pela pátria imortal, as armas brasileiros www.poeteiro.com